Oi, eu cá, os meninos da mangueira e da mangueira do amanhã O que mais me importa? Oi, eu cá, os meninos da mangueira e da mangueira do amanhã Isso é o que importa Agradeço a Deus por esse tom Que desde sempre me pertenceu Eu mostro o teu pistão Dourado ainda, marcado de marrom No batom dos lábios meus Eu mostro o teu pistão Dourado ainda, marcado de marrom No batom dos lábios meus Danções de todo mundo cantei Com todo mundo cantei No mundo todo Coisas que eu cantei Me canto a rolo Nem o salvador dali Nem o pecador de lá Nem milagre, isso real é me encarar O chuveiro do corrento, o rio do meu coração Na esboate com cedo, sou gema do maranhão João do vale do cacaraceteiro Tão doce, Zé Cabaleiro Bandeirão, ruína, maracá No comando, vamos a bombar Verde, rosa e negro é minha voz No samba, no gesto, no tambor de trioula Se eu fosse você, não riscava meu nome Do seu caderno Me virava a cabeça Me tirava pro sério Ao som de um polero Entornando saideiras Pensamem muito, muchacho Até o dia que me queiras Não pisar na avenida Sem chance Se a pena não aguentar Um relance Dentro do meu lugar E se é café pequeno Nesse gostoso veneno Não vou nem botar Vou eu cá Com os meninos da mangueira E da mangueira do amanhã O que mais me importa Vou eu cá Com os meninos da mangueira E da mangueira do amanhã Isso é que importa Agradeço a Deus por esse bom Que Deus de sempre me pertenceu E eu mostro o meu pistão Dourada ainda marcado de marrom No batom dos lábios meus Eu mostro o meu pistão Dourada ainda marcado de marrom No batom dos lábios meus Canções de todo mundo Com o bem Com todo mundo cantei No mundo novo Foi assim que eu cantei E canto a roubo Nem o salvador da mim Nem o pecador de lá Nem milagre Isso eu vou me encarar Do chuveiro do coré Do rio do meu coração Tá de pátio você Eu sou Gema do Maranhão João do Vale do Carcara Acerteiro Tão doce Zé Cabaleiro Bandeirão E cabaracá Vamos arrumar Verde e rosa E negra é minha voz No samba No jazz No tambor de crioula Mas se eu fosse você Não me escava Meu nome Do seu caderno Tirava a cabeça Me tirava do sério Ao som de um polé E tornando saideiras Nesse amém O chuveiro O chuveiro O chuveiro O meu dia Que piqueiras Não pisar na perpita Se chame Se a perna Não apertar Tu relance Dentro do meu lugar Isso é café piqueiro Nesse gostoso Verdeiro Não Nem morra O meu carro Com os meninos Da banqueira E da banqueira O meu oião Que mais me importa O meu carro Com os meninos da banqueira e da banqueira do amanhã Isso é o que importa, não pisar na pernita Sem chance, se a perna não aventar Um relance dentro do meu lugar Isso é café penteiro, nesse gosto do veneno Não vou nem botar, vou eu cá Com os meninos da banqueira e da banqueira do amanhã O que mais me importa, vou eu cá Com os meninos da banqueira e da banqueira do amanhã Isso é o que importa, agradeço a Deus por esse todo